Bem amigos, nós estamos aqui em Lagoa, Lagoa, RSF Serra Branca e empata esse jogo aqui por 3x3. Nós estamos aqui com um jogador muito talentoso que chegou agora no meio de campo, perdeu a bola e pegou por ela e saiu em velocidade de contra-ataque e chegou e fez o golzinho, é assim, é virando o jogo para 3x2 ainda, mas ainda era uma bobeira, Serra Branca já no finalzinho aos 47 minutos, chegou e acabou empatando. Qual foi a importância, Rafael, daquele gol que você fez assim virando o jogo para 3x3? Era da vitória, né? Era da vitória, mas só que não conseguia conquistar o objetivo, mas foi foda, né? Rafael, é a equipe de Lagoa que está muito boa, você pegou a equipe de Serra Branca. Vocês esperaram mais gols ou está de bom tamanho esse empatado aqui da Lagoa? Está de bom tamanho, está de bom tamanho. São equipes fortes também, né? Que tudo vai jogar com o jogo. É isso aí, você acabou de ouvir a palavra de Rafael, que é o guerreiro, chegou e bateu no cantinho sem chance para o goleiro Brasacinho, deixando por 3x2, mas já no finalzinho, Serra Branca chega e empata 3x3 pela Serra Branca e Lagoa.